Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a atualizar registros no MySQL. O que seria atualizar registros? Seria modificar informações de um determinado registro. Por exemplo, cadastrei errado o documento de um cliente, preciso alterar o preço de um produto, preciso alterar a quantidade em estoque de um outro produto. Tudo isso significa atualizar um registro dentro do banco de dados, alterar o valor de uma coluna específica de um registro. E para isso a gente vai utilizar o comando update, que na verdade é dividido em três partes. Update, nome da tabela, então você especifica qual tabela terá os registros atualizados. Depois, set, coluna, agora você vai especificar qual é a coluna que terá o valor alterado. Igual, novo valor armazenado, e aqui você especifica qual será o novo valor daquela coluna específica, naquela tabela. E finalmente, a cláusula where, que é o filtro. Where coluna igual valor de filtro. Com essa cláusula where, você vai especificar qual registro em particular vai ter o valor alterado. Então você precisa especificar qual a tabela com update, qual a coluna com set, que vai ter o valor alterado. E qual vai ser o registro com o where, o where coluna igual e o valor de filtro qualquer. Por exemplo, eu quero alterar o preço de um determinado produto. O preço está em uma coluna e a identificação do produto está em outra coluna. Então o novo preço, que vai ser o novo valor armazenado, eu atualizo aqui em set, coluna igual, novo valor. E a identificação de qual produto terá o valor alterado, eu coloco na cláusula where. Where coluna, por exemplo, id produto igual e o id do produto aqui na frente. É muito importante você utilizar a cláusula where para fazer a filtragem. Se você esquecer de colocar where e dar um update na tabela e um set na coluna sem o filtro, você vai acabar alterando todos os dados daquela coluna. O que geralmente implica em perda de informações. Então muito cuidado, não esqueça da cláusula where, senão você altera todos os dados de uma coluna e ficarão todos iguais. Beleza? Bom, vamos ver um exemplo então. Vou atualizar a minha tabelinha de livros. Lá eu tenho um livro que fala de SSH, um protocolo de segurança, e eu quero alterar o nome desse livro. O nome está em inglês, eu quero colocar o nome em português. Eu quero que o novo nome do livro seja SSH, o Shell Seguro. Atualmente o nome que está lá no banco de dados deve estar em inglês. Deve ser alguma coisa como Security Shell, SSH, alguma coisa do gênero. Então eu quero alterar o nome desse livro. Como é que eu faço? Update, nome da tabela, tabela livro. Set, nome livro. Então eu quero alterar o nome do livro. Então eu coloco o nome do livro junto com o set. Igual e o valor que será armazenado no lugar do valor atual. Então agora eu vou colocar SSH, o Shell Seguro, no lugar do valor que aparece lá no banco de dados. Depois o filtro. Where e the livro igual. E aqui você especifica a identificação do livro. O filtro pode ser qualquer um. Pode ser até mesmo o próprio nome do livro. Aqui o id livro mostra como sendo igual a 2 no meu comando, mas na verdade lá no banco de dados não é igual a 2. Eu vou descobrir exatamente qual que é o id do livro do SSH, o Shell Seguro. Do registro que eu quero alterar. Então eu vou fazer o seguinte. A gente vai lá para o Workbench. Beleza? Eu vou dar um select aqui. Select id livro, vírgula nome livro. Na minha tabela de livros. Para a gente pegar direitinho qual que é o id do livro que eu vou alterar. Então, eu executo. Está aqui. É o livro de id número 2 mesmo. SSH, the Secure Shell. Então esse cara está em inglês e eu quero alterar o nome dele para SSH, o Shell Seguro. Então eu vou utilizar este comando aqui. Update, tabela livro. Set, nome livro para SSH, o Shell Seguro, where id livro igual a 2. Então a linha cujo id livro é igual a 2 vai ter o nome do livro alterado. Note que se você utilizar um filtro que retorne múltiplas linhas, todas elas terão aquela coluna com valor alterado. Então o update pode atualizar um registro único ou vários registros simultaneamente. Tudo depende de como você construir o seu filtro aqui com a cláusula where. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos executar o comando para vê-lo em ação. Comando executado. E agora a gente dá de novo um select. Pode ser este aqui mesmo. Olha que legal. Id livro número 2 agora passou a ser SSH, o Shell Seguro. Conseguimos alterar esta informação do livro. Beleza? E da mesma forma para qualquer outro tipo de dado que você queira alterar aí no seu computador. Qualquer registro, em qualquer coluna. Então só repassando para a gente finalizar. Comando update permite atualizar ou modificar conteúdo de dados de um registro. E você utiliza em três partes. Primeiro, update. Especifica o nome da tabela, que será alterada. Depois, set. Especifica o nome da coluna e o seu novo valor. Então coluna igual ao novo valor. E a terceira parte, o filtro. O error. E aí uma outra coluna, pode ser até a mesma. E o valor que será filtrado. Para que você não corra o risco de alterar todos os valores daquela coluna simultaneamente. Beleza? Então é isso aí. Faça vários exemplos. Estude bastante esse comando update. Porque ele é muito utilizado no dia a dia. No gerenciamento de banco de dados. Muitas aplicações que acessam banco de dados. Trabalham aí exaustivamente fazendo alterações em registros. Então é bastante comum você utilizar o update. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. E também para visitar o nosso website. www.bosontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.